Avaliador premiado, se tu entrou nesse vídeo, tu ouviu falar sobre o avaliador premiado, tá querendo saber se ele paga, se é confiável, será que o avaliador premiado aí tá pagando direitinho, é seguro? Eu vou te falar tudinho sobre o avaliador premiado, tá? Como que nasceu, mas ao longo do vídeo eu tenho um aviso pra te passar, então fica comigo. E o site oficial do avaliador premiado tá na descrição desse vídeo. Eu ia deixar pra fazer no final, mas tem muita gente que pula o vídeo e eu só vou te dar um alerta, então, aqui no começo, tá? Cuidado! O avaliador premiado, ele funciona, ele paga, tá? Vale a pena, só que sites enganosos estão copiando, né? Plagiando, como você queira chamar, e não é o oficial. Então, eu vou te explicar tudo como funciona, mas tem que ser o oficial. O avaliador premiado, tá? Tem que ser do link de quem fabricou esse aplicativo, que é o que eu deixei na descrição desse vídeo, no primeiro comentário. Mas, o que é o avaliador premiado, pessoal? Esse app, esse aplicativo, já funciona fora daqui a muito tempo. Europa, Estados Unidos, é muito comum pessoas fazerem renda extra com esse tipo de aplicativo. Mas, para e pensa o que eu disse, renda extra. Tu não vai ficar rico com um aplicativo desse. Tem vídeos aí que relatam isso, e é uma mentira, tá? Na verdade, sim, dá pra te fazer uma renda extra, e tem pessoas que conseguem fazer uma bela renda extra. Quando tu adquire o avaliador premiado, é muito simples, tá? Dá pra qualquer tipo de celular, tu vai instalar. E o que que acontece? São empresas, tá? Grandes empresas, e hoje as empresas menores já se deram conta, médio, forte, que elas também precisam disso. São avaliações que você vai dar, né? Pra, por exemplo, ela vai te mandar um link ali com o site. O que que tu achou? De 1 a 10, qual a nota? Ou eles lançaram um calçado novo, uma marca, determinada marca. Me dá uma nota. Só que, o que que eles vão pedir pra você? Tem que ser muito honesto, muito sincero, que é isso que as empresas precisam. Porque a empresa que escuta as pessoas, é ela que vai sair na frente. É ela que vai render mais, é ela que vai vender mais. Quem é que paga as contas das empresas? É a gente, então é o gosto do povo, né? Só que assim, ó, se tu der uma nota, sei lá, é um lançamento de perfume, não sei o que lá, e tu deu uma nota. De 1 a 5, deu 2. 1. Só explique, é isso que eles vão te pedir. Explique ali o porquê. Ah, eu achei horrível, eu já conheço, cheira ruim. Sabe assim, se não conhece, então também, daí não dá nota, pula essa. E é assim que tu vai acumular ali, fazer uma renda extra, tá? De novo, tu tem que cuidar, tá? Links que não são do avaliador premiado mesmo. Porque o avaliador premiado, ele é sim contratado, tá? As empresas repassam o dinheiro pra ele e ele repassa pras pessoas que adquirem aí o aplicativo, tá bom? Ele é um intermediário entre grandes empresas e pessoas que querem aí fazer uma renda extra, tá? Todo o tempinho que tu tiver aí, tu vai ficar dando avaliações. É assim que funciona, só cuidado aí com o link. Eu tô te deixando oficial na descrição desse vídeo. Até mais!